Tá ecolo de dois, tá ecolo de dois, tá ecolo de dois, tá ecolo! No primeiro da Roma Estão maçõe junto e misturado! Toda mulher gosta de amor Pegue pra mim, briga a te dou Mas nem que recebeu um blessãozinho Abre as pernas, encaixa com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas, encaixa com carinho Encaixa com gentil Encaixa com carinho Encaixa com gentil Encaixa com carinho Nessa lá, no quarto ou debaixo do chuveiro Eu quero o seu corpo inteiro amor, quero o seu corpo inteiro A sala, o papo, ou debaixo do chuveiro Eu quero o seu corpo inteiro amor, quero o seu corpo Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas, me arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Abre as pernas, me caixa com carinho Me caixa com gentil Com o seu e com o Fabinho E caixa com carinho Com o seu e com o Fabinho Chega mais no pastor e Fabinho, derruba Cheguei, hein? Somos juntos, Fabinho Com a Sony, filha da Juana Chegue com o meu time E toda mulher, com loja de amor Pede pra mim, vem que eu te dou Toda mulher, com loja de amor Pede pra mim, vem que eu te dou Mas tem que ser bem gostosinho E abre as pernas, me arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Todo mundo tá fazendo Ou encaixa com Fabinho Caixa, 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 caixa Gosta que encaixa com carinho Caixa, 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 caixa Com o Luizinho e com o Fabinho Caixa, 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 caixa Olha quem encaixa com carinho Caixa, caixa, caixa Tá gostoso Mas tem que ser bem gostosinho E abre as pernas, me arrocha com carinho Mas tem que ser bem gostosinho Todo mundo arrochando e sembrando Vai, vai Cinta, caixa, caixa, caixa Cinta, caixa, caixa, caixa Com o Luizinho e com o Fabinho Caixa, 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 caixa Caixa, 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 caixa E a trilha da Rua de Papazone Aqui o Coro Cove, hein? Tá gostoso Valeu, Fabinho, valeu, Papazone Tamo junto, hein? Tamo junto, misturado, filho Ei!